Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Jaciara Petri, nutricionista e hoje estou aqui para responder uma pergunta muito frequente. Como perder gordura abdominal após os 50 anos? Acompanhe o vídeo até o final, é super importante, já dá um like e inscreva-se no canal se você ainda não se inscreveu. Então pessoal, hoje eu vou contar para vocês 5 dicas de como perder gordura abdominal após os 50 anos de idade. Se você já fez de tudo e não emagreceu, não perdeu aquela gordura na região abdominal, então preste atenção se você ainda não incluiu algumas dessas dicas na sua vida. Elas podem fazer a diferença para você. Então vamos lá para a primeira dica. Essa dica é muito importante, reduzir ou retirar totalmente o açúcar da sua vida, o açúcar e os carboidratos refinados. Se você é aquela pessoa que já tentou de tudo e não consegue reduzir a gordura abdominal, retire completamente. Porque o açúcar está fazendo com que o seu índice glicêmico aumente e muito provável você está depositando gordura cada vez mais nessa região. Com o passar dos anos, acaba realmente se tornando mais difícil perder a gordura. É por isso então que precisa ter uma atitude mais firme com relação a isso. Não só apenas pela gordura, mas também por todos os malefícios que o açúcar e o carboidrato branco fazem para o seu organismo. Dica número 2. Inclua mais fontes de proteína na sua alimentação. Por quê? Porque quanto mais eu converso com as pessoas, mais eu vejo que a alimentação está debilitada. E que os carboidratos refinados tomam conta de praticamente todas as refeições. Então não vai adiantar você ter uma alimentação com base em carboidratos e não incluir a proteína. Ainda mais que com o passar do tempo, a tendência é que a musculatura se perca rapidamente. Então nós precisamos fazer o quê? Aumentar a massa magra. E aumentar a massa magra após os 50 também não é uma tarefa fácil. Por isso que você precisa ser mais regrado na alimentação. Terceira dica. Essa dica muito provável você ainda não faz. Qual é essa dica? Uma vez no mês eu sugiro que você faça uma dieta detox na semana. Como seria essa detoxificação na semana? Uma alimentação com base nos alimentos vegetais. Uma alimentação vegana. Como que você pode ter uma alimentação vegana equilibrada? Procurando alimentos que sejam de origem vegetal, mas que tenham proteína. E que sejam com carboidrato de baixo índice glicêmico. Você fazendo isso uma vez no mês, o seu corpo com certeza reagirá diferente com relação a essa gordura que você tem acumulada. E a tendência é que você vá diminui-la. Quarta dica então. Inclua alimentos termogênicos naturais na sua alimentação. No seu dia a dia. Quais seriam esses termogênicos? Eu já fiz um vídeo anterior falando sobre um shot termogênico que você pode incluir na sua vida. Então inclua esse shot diariamente. Esses alimentos termogênicos que você vai incluir, você também pode usar como temperos, como açafrão, pimenta. Mas isso tem que ter uma quantidade suficiente para que seja realmente termogênico. Por isso eu indico os shots. Quinta dica para você que está querendo perder a gordura abdominal. Faça exames regulares e verifique como está a sua parte hormonal. A tua saúde hormonal, como é que está. A saúde hormonal precisa estar em equilíbrio também. Então se você já tem todos esses itens acima, você pode estar com alguns hormônios alterados. Devido a idade, devido ao estresse, devido a poluição de metais pesados. E também o excesso de industrializados que se consome. Tudo isso causam várias alterações, inclusive hormonais. E é por isso que a gordura abdominal se deposita e às vezes não se consegue perder. Mas muito importante, tente primeiro as primeiras quatro dicas. Se você tentar e não conseguir resultado, aí sim você se preocupa com a quinta dica. Então pessoal, obrigada por terem assistido esse vídeo. Eu vou deixar mais dois vídeos aqui em cima relacionados a esse tema que nós conversamos hoje. E eu convido vocês para se inscreverem no canal, curtam a nossa página, curtam o nosso vídeo. E compartilhem com pessoas que vocês também podem estar ajudando. Obrigada e até o próximo vídeo.